Obrigada, Janice, pelo convite, boa noite a todos e a todas que nos escutam, é um prazer também para mim estar aqui, trazendo um pouco desse tema que a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando com um grupo de pesquisa bem maior, não trabalho só meu, a gente vem olhando para a pandemia desde abril do ano passado, e em cooperação com a Fiocruz de Minas, com o Instituto René Pochot, a gente vem olhando especificamente para a questão da mulher em institucional de saúde, então o que eu vou compartilhar com vocês um pouco aqui hoje, são visões que nascem nessas pesquisas que a gente vem fazendo desde abril do ano passado, e reflexões que a gente vem se debatendo, né, e encontrando, melhor dizendo, ao longo dessas pesquisas que a gente vem realizando, algumas reflexões que a gente vem já desenvolvendo. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação bem breve. Está aparecendo aí para vocês? Acho que agora está, né? Está aparecendo. Então, como a Janice comentou, né, eu vou tratar com vocês nesses 40 minutos que eu tenho, sobre como a pandemia da Covid-19, ela tem afetado os profissionais de saúde pública, né, aqueles profissionais da saúde que atuam no sistema único de saúde, que estão na linha de frente, né, nessa pandemia. E eu vou trazer uma análise especial, né, focada na questão de gênero, né, focada nas mulheres. E por que que, por que que nos surgiu esse interesse em olhar as questões de gênero quando a gente trabalha com esses profissionais de saúde da linha de frente que estão atuando na Covid-19? A gente vem percebendo na pandemia no Brasil, no mundo de uma forma geral, mas no Brasil de maneira muito especial, que grupos em situação de vulnerabilidade, de uma forma geral, eles têm sido mais afetados durante a pandemia da Covid-19, né, então isso tem acontecido não apenas quando a gente fala de profissionais de saúde, mas também quando a gente fala da população em geral, se a gente vai olhar proporcionalmente o número de negros que morrem em função da Covid-19, a gente vai ver que proporcionalmente é maior do que a população branca, né, a gente vê também que as mulheres são mais afetadas de uma forma geral pela Covid-19, e aí eu não falo unicamente da doença em si, né, mas da situação sócio-político, sócio-econômica das mulheres frente à pandemia. Então, os indígenas também a gente se depara, né, com uma situação mais complicada quando a gente observa esse grupo dentro do contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, o que a gente vem vendo é que aqueles grupos em situação de maior vulnerabilidade, antes da pandemia, inclusive, são os grupos que são mais afetados pela pandemia e por seus diversos braços durante a crise sanitária, durante essa emergência sanitária que a gente vem vivendo, né. E quando a gente olha, a gente observa os profissionais de saúde, a gente, quando a gente começou a fazer a pesquisa, né, a gente partiu da, numa hipótese de que isso se repetiria e efetivamente é o que a gente encontra, né. A gente vai encontrar uma situação de maior vulnerabilidade, vocês vão ver em alguns dados que eu vou apresentar, né, para as mulheres, e se a gente observa o grupo de mulheres que são negras, né, essa situação de vulnerabilidade, ela se agudiza ainda mais, né, então, efetivamente, a pandemia da Covid-19, ela aprofunda as vulnerabilidades da nossa sociedade nas mais diversas frentes e quando a gente olha para os profissionais de saúde da linha de frente, a gente vê esse cenário repetir, se repetir, né. Então, eu vou contar um pouco para vocês, eu comecei de trás para frente, né, trouxe um pouco para vocês o tema geral e já dei um spoiler daquilo que a gente vai encontrar nas nossas pesquisas, mas eu queria dar vários passos atrás e contar para vocês também um pouco da nossa pesquisa, né, no que consiste a nossa pesquisa, como é que ela nasceu, e aí, então, apresentar os dados e fazer algumas reflexões, né, deixar algumas questões para a gente refletir, inclusive, conjuntamente no debate, né. A nossa pesquisa, ela nasceu, como eu comentei no início da minha fala, em abril de 2020, né, quando a gente percebe que a pandemia era um fenômeno que ia se manter ao longo do tempo, pelo menos por um período de tempo considerável e, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo uma situação de vulnerabilidade dos profissionais de saúde de uma maneira geral frente à Covid-19, né. A gente, já no início da pandemia, a gente nota que profissionais de saúde, eles tinham uma dificuldade em acesso à EPI, né, a equipamento de proteção individual para exercer o seu trabalho, né, o seu labor, digamos assim, durante a pandemia, né, isso, lembrem que a gente está falando de abril de 2020, então, era um período de escassez, inclusive, de equipamento de proteção individual, então, a gente nota, ainda antes do aprofundamento de número de mortes de profissionais por Covid-19, a gente nota que vai se abrindo uma situação de vulnerabilidade dos profissionais de saúde que atuavam na linha de frente, em função de uma infinidade de fatores, mas, especialmente, em função das questões de acesso a questões materiais, né, a bens materiais, como equipamento de proteção individual, por exemplo, para permitir que esses profissionais, eles trabalhassem fora de uma situação de vulnerabilidade, né. Então, a nossa pesquisa, ela nasce nesse contexto, nasce por meio dessa preocupação e, pouco tempo depois, essa preocupação, ela vai se confirmando, porque o Brasil vai se consolidando como um país cujo número de mortes de profissionais de saúde se destaca no mundo, né, infelizmente. A gente tem dados imprecisos de diferentes profissões, né, mas a gente tem dados precisos, por exemplo, da enfermagem, né, o Conselho Federal de Enfermagem, ele estabeleceu, já desde o início da pandemia, um observatório onde eles conseguem agrupar tanto o número de casos, né, notificados de profissionais de enfermagem, quanto o número de mortes, então, esse dado é um dado que a gente consegue acompanhar com alguma clareza, né. Já que os boletins do Ministério da Saúde com relação à morte de profissionais de saúde são boletins completamente desatualizados e o acesso a esses dados tem sido dificultado pelo Ministério da Saúde, né. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que saiu com dados de mortes de profissionais de saúde foi de agosto de 2020 e eu mesma entrei em contato com o Ministério por meio da Lei de Acesso à Informação e não consegui dados mais atualizados, então, é difícil a gente ter uma atualização real via dados do Ministério para outros profissionais, mas para enfermagem, por exemplo, a gente tem os dados porque o Conselho Federal de Enfermagem se disponibilizou para fazer esse acompanhamento, né. Então, a gente vai vendo efetivamente que essa maior vulnerabilidade entre os profissionais de saúde da linha de frente, ela vai se confirmando, né. Então, nasce a ideia de tratar de analisar, né, as percepções, no primeiro momento, as percepções de risco desses profissionais com relação à sua atuação durante a pandemia, de sentimento de apoio e de preparação para atuar nesse contexto pandêmico, né, nesse contexto de emergência sanitária, né. Então, a gente, isso foi no mês de abril de 2020, e o que a gente tenta fazer, então, é analisar, a partir daí, a mudança de atuação durante a crise, né, ao longo do tempo. Então, o que eu vou apresentar especificamente para vocês aqui hoje, né. Eu vou apresentar para vocês hoje especificamente os dados de uma das rodadas da pesquisa, né. A pesquisa começou em abril de 2020, mas a gente tratou de repetir, né, esse survey, essa pesquisa com profissionais de saúde, em outras rodadas, para entender como essa situação de profissionais de saúde, ela ia avançando durante a pandemia, né. Então, a primeira rodada, ela coincide com o avanço da primeira onda de COVID-19, a segunda rodada, né, que aconteceu no mês de julho, junho e julho de 2020, coincide com o primeiro pico, né. A terceira rodada, que foi no mês de abril de 2020, coincide com a primeira descida da onda, digamos assim, e a quarta rodada, que é especificamente a que eu vou apresentar os dados para vocês aqui hoje, olhando mais, mais, de maneira mais consolidada as questões de gênero, ela aconteceu entre 1º e 20 de março, coincidindo com a subida e quase, quase o ápice da segunda onda que tivemos no Brasil, que foi o momento mais crítico da pandemia, né, no contexto brasileiro, com o maior número de casos, inclusive com o maior número de mortes. Nesse survey, né, nessa resposta a questionário da quarta rodada, tivemos 1.829 profissionais de saúde escutados, né, esses profissionais de saúde, eles atuam em todos, atuam em todo o país e em todos os níveis de atenção, né, ou seja, são profissionais da atenção primária saúde, da atenção especializada e também da atenção hospitalar. Então, a gente escutou profissionais que estão difusos nos mais diversos serviços de saúde que atuaram na pandemia. Foi um questionário eletrônico, e como eu já comentei com vocês anteriormente, ele foi coletado entre o dia 1º e dia 20 de março de 2021. E aqui eu apresento para vocês os primeiros dados que a gente tem, né, eu comentei para vocês anteriormente que tratamos de olhar para sentimentos e percepções dos profissionais de saúde, por um lado, mas também observar o acesso desses profissionais a recursos, né, E aí, quando eu falo de recursos, eu estou falando de recursos materiais, como equipamento de proteção individual, e materiais como treinamento e apoio, né, tanto de governos quanto da chefia. E aqui os dados que eu apresento para vocês, eles estão separados, né, entre mulheres do meu lado esquerdo e homens do meu lado direito. Ainda que haja uma diferença com relação ao medo, uma diferença relativamente pequena, né, mas a gente ainda assim percebe que uma porcentagem maior de mulheres sentem medo frente a uma porcentagem um pouco menor dos homens, né, mais de 88% das mulheres dizem que têm medo de atuar, né, medo do coronavírus enquanto atuam profissionalmente na linha de frente, e entre os homens 84%. Nesse dado, nos chama mais atenção a alta porcentagem de profissionais de saúde que mais, cerca de um ano depois da pandemia, ainda têm medo do que precisamente a diferença entre homens e mulheres, né, o que a gente percebe aqui é que todos os profissionais, eles passam por uma situação significativa de medo na hora de trabalhar com pacientes nesse contexto da pandemia, né. Ainda com relação ao sentimento desses profissionais de saúde, eu apresento aqui para vocês a sensação de preparo, né, quantos porcento desses profissionais se sentem efetivamente preparados para atuar na pandemia, né, e aqui a gente vê uma diferença um pouco maior entre os homens e as mulheres, né. 72% das mulheres dizem que não se sentem preparadas para atuar na pandemia frente a 61% dos homens. Uma vez mais, a gente tem números elevados, principalmente levando em consideração que a gente tem mais, ou cerca de, um ano de pandemia quando a gente olha para esses dados. e a gente tem profissionais que dizem que têm muito medo e que não se sentem preparados. No caso do preparo, uma porcentagem mais, significativamente mais elevada de mulheres que afirmam que não se sentem preparadas para atuar na pandemia. Então, é... algo que nos leva a pensar, né, em por que profissionais de saúde, de uma forma geral, sentem tanto medo e se sentem tão pouco preparados para trabalhar, né, durante o contexto pandêmico e um ano depois do início da pandemia. O que é que está por trás desses dados, né? E, especificamente, o que é que está por trás desses dados de sensação de preparo das mulheres, né? Por que as mulheres se sentem menos preparadas para exercer a sua profissão durante a pandemia em função dos homens, né? Porque pouco mais de 11%, pouco menos, na verdade, de 11% das mulheres, existe uma diferença aí entre homens e mulheres para atuar, que se sentem preparados para atuar, né? Então, é... vinculado a essas... a essa sensação tanto de medo quanto de preparo, a gente tem o acesso aos recursos, como eu comentava para vocês anteriormente, né? A gente tem, por exemplo, um estudo com os agentes comunitários de saúde que mostram que, efetivamente, tanto medo e principalmente a situação a sensação de preparo, desculpa, está vinculado, inclusive, estatisticamente com o acesso a recursos, né? Eu posso colocar, foi um artigo que a gente publicou no início do ano passado, no meio do ano passado, eu posso colocar aqui no chat para vocês durante o debate, né? Então, efetivamente, a gente tem uma relação aí dessa sensação dos profissionais de saúde com o acesso a equipamentos de proteção individual com treinamento e também com testagem, né? E aqui nesse gráfico, eu apresento para vocês uma vez mais, separando homens e mulheres, né? Então, e a gente nota que a diferença entre o acesso de homens e mulheres a equipamentos de proteção individual é muito pequeno, né? É praticamente igual, 50% dos homens receberam EPI, das mulheres, desculpa, receberam EPI e 46% dos homens receberam EPI, né? Quando a gente olha para treinamento, né? A gente vê que mais homens receberam treinamento do que as mulheres, mas a gente também vê uma situação muito semelhante, né? E com relação à testagem também. Aqui, o que nos chama a atenção são os baixos índices, independente, do gênero, né? Então, com relação ao EPI, a gente vê metade dos profissionais, né? O que parece ser uma porcentagem alta, mas, levando em consideração que a gente está num contexto de emergência sanitária por um vírus, né? Respiratório, a existência de equipamentos de proteção individual deveria ser uma condição preliminar para que esses profissionais atuassem, né? Então, cerca de 50% desses profissionais não terem EPI um ano depois da pandemia é algo que realmente preocupa, né? Assim como o treinamento, né? Que somente em torno de 30% desses profissionais receberam treinamento e testagem em torno de 15%, né? A gente sabe que o Brasil é um país que teve problemas com testagem desde o início da pandemia. Esse problema, ele não foi resolvido, né? De uma forma geral ao decorrer da pandemia e ele se reflete também na possibilidade de testagem nos profissionais de saúde, né? É importante lembrar que essa é uma questão muito relevante porque o profissional de saúde que não é testado ele não está deixando de ser apenas protegido, né? Mas ele também deixa de proteger todas aquelas pessoas a quem ele presta assistência uma vez que ele é vetor, né? De contaminação, de contágio, melhor dizendo, de covid-19 caso ele seja infectado pelo vírus mas não identifique, né? Então, a testagem é uma medida fundamental de controle da pandemia de uma maneira geral e não apenas de proteção desse profissional de saúde. Então, isso preocupa bastante essa ausência de testagem de uma forma geral de profissionais de saúde que atuaram na linha de frente. como eu comentei para vocês aqui a gente tem esses fatores de recursos, né? Recursos materiais e imateriais e a gente tem também por outro lado a questão de suporte de apoio da chefia imediata desses profissionais de saúde, né? a gente percebe aqui claramente que tanto com relação ao suporte, né? Quanto com relação à orientação da chefia as mulheres receberam menos orientação e suporte que os homens, né? Quando a gente olha para o suporte homens e mulheres receberam menos do que a orientação dessa chefia, né? E esse fator é um fator muito importante porque é um fator que indica impacto direto na saúde mental desses profissionais de saúde, né? Então, a gente vai ver que muitos profissionais de saúde alegam não se sentirem apoiados para um cuidado dessa saúde mental, né? E a gente vai ver que as mulheres foram muito mais afetadas nesse sentido do que os homens. Então, a questão dessa relação de profissionais de saúde de uma forma geral e especificamente das mulheres com a chefia imediata num contexto de pandemia num contexto de crise ou emergência sanitária que é um contexto de bastante pressão é algo que faz diferença na saúde dessas profissionais, né? E especialmente na saúde mental dessas profissionais, né? Então, aqui elas alegam 46... Apenas 46% das profissionais de saúde alegam que se sentiram apoiadas, né? Que tiveram um suporte da sua chefia e cerca de 61% alegam que receberam orientação dessa chefia, né? Enquanto que 52% dos homens alegam que receberam suporte, apoio e 66% alegam que receberam essas orientações, né? Orientações no sentido de... de olhar como esses profissionais deveriam atuar, né? Frente à pandemia. Essa variável que a gente chama de orientação, ela é fundamental porque a gente nota que tivemos uma porcentagem baixa de treinamento, né? É importante salientar aqui que essa porcentagem baixa de treinamento, ela está muito vinculada ao papel ausente, por dizer, de alguma maneira, do Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19. A gente sabe que o Ministério da Saúde não ocupou o seu papel de coordenador do Sistema Único de Saúde durante a pandemia, né? A gente teve esse papel aí vazio, digamos assim, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde funciona com funções pré-determinadas, funções tripartites pré-determinadas e o papel do Ministério da Saúde de indutor de políticas públicas de saúde. É um papel muito importante e é um papel que ficou deixado à margem durante a pandemia, né? Então, a gente vê que esse treinamento dos profissionais de saúde, ele não foi realizado muitas vezes porque se esperava que houvesse uma coordenação do Ministério da Saúde para induzir esses processos e essa coordenação ela não existiu, né? Frente a esse contexto, as orientações locais passaram a ter uma relevância importante, né? Então, olhar para as orientações da chefia imediata é algo fundamental para entender esse processo de adaptação dos diferentes serviços de saúde, né? É muito interessante a gente entender que onde houve essa adaptação local, possivelmente, a gente teve melhores respostas à pandemia da COVID-19, né? Dessa forma, infelizmente, a gente teve um leque enorme de respostas dadas à pandemia da COVID-19 e respostas essas que foram muito vinculadas à capacidade local, né? A capacidade estatal do município ou do estado que estava fomentando aquela adaptação dos serviços de saúde a esse novo contexto da pandemia, né? Então, sem sobra de dúvidas, perdemos muito, né? Com essa ausência de coordenação do Ministério da Saúde e ficamos, com muitas aspas, à mercê da possibilidade local ou regional de adaptar os sistemas de saúde para atuar na emergência sanitária. Nesse sentido, essa variável orientação que eu apresento aqui para vocês da chefia muitas vezes ganhou uma relevância muito grande porque é essa chefia imediata que passa a pensar as diretrizes da atuação dos profissionais de saúde em função da ausência de orientações gerais, né? Orientações nacionais mais claras para que os serviços de saúde pudessem se adaptar. E aí, eu comentei com vocês que um fator que possivelmente incide na saúde mental das profissionais de saúde, de profissionais de saúde de uma forma geral, mas das mulheres de forma específica, teria relação com esse suporte, com essa orientação da chefia porque isso impacta de alguma forma em relações de assédio, inclusive, né? mas uma outra questão que, sem sobra de dúvidas, impactou nessa relação das mulheres profissionais de saúde dentro do contexto da pandemia, nessa situação mais vulnerável das mulheres profissionais de saúde dentro desse contexto da pandemia, tem a ver com atividades extra-trabalho na linha de frente da saúde. Então, a gente decidiu mapear também as horas por semana dedicadas às atividades domésticas dos profissionais e das profissionais de saúde de uma forma geral. Então, perguntamos no survey se os profissionais quanto tempo os profissionais de saúde, homens e mulheres, se dedicavam a tarefas domésticas durante o contexto da pandemia, lá em março de 2021. E observamos aqui que entre os homens, que é o gráfico da direita, a gente tem uma maior concentração de profissionais de saúde que tem entre 0 e 7 horas por semana de trabalho doméstico, exatamente 35%, e 26% que tem entre 8 e 14 horas por semana. que são as duas faixas de horas de trabalho doméstico por semana mais baixas da nossa escala. Enquanto isso, entre as mulheres, a gente tem uma repartição muito mais igualitária entre as faixas, elas também se concentram nas duas primeiras, mas a gente vê que a gente tem uma porcentagem maior de mulheres atuando nas outras faixas também. então, fica claro aqui para a gente que as mulheres elas atuam mais horas, ou dedicam mais horas às atividades domésticas que os homens durante a pandemia. E isso é um reflexo do que a gente já comentou anteriormente, do que eu trouxe para vocês no início da minha fala, que a pandemia agudizou questões políticos sociais que a gente já possuía. Muitos dos problemas com os quais a gente se enfrentou na pandemia são problemas que já existiam, eles não foram criados pelo contexto pandêmico, mas eles foram agudizados por esse contexto. Eu já volto aqui nos trechos, é só para que a gente veja algo que eu relacionei com essas duas variáveis que a gente viu anteriormente, com esses dois contextos que a gente viu anteriormente, que é a percepção com relação à saúde mental. Aqui a gente vê claramente que mais homens declaram que não se sentiram impactados, que não sentiram a sua saúde mental impactada pelo contexto da pandemia. Então a gente vê que 32% dos homens dizem que não se sentiram impactados, enquanto que apenas 16% das mulheres se dizem não impactadas. Então a gente vê que a gente tem um contexto laboral que favorece o impacto à saúde mental das mulheres durante a pandemia, que é a questão dessa vulnerabilidade frente à chefia, por exemplo. isso se soma à questão de acesso a recursos materiais e imateriais, que a gente vê que tem um acesso restrito tanto para homens quanto para mulheres, mas que não deixa de ser restrito. E também temos somado a esses dois fatores a questão das atividades domésticas, da quantidade de atividades domésticas, de horas de atividades domésticas, melhor dizendo, que as mulheres têm que cumprir, lembrando que a gente tem toda uma questão relacionada com as crianças que não tiveram acesso à escola e a creche durante esse período, as mulheres também como cuidadoras natas da nossa sociedade que tiveram que se dedicar a cuidar de doentes, de pessoas idosas durante a pandemia, então todas essas situações sem sobre dúvidas impactaram na saúde mental ou nessa sensação ou percepção de maior impacto das mulheres na saúde mental com relação à sua saúde mental que os homens, a gente vê que 83% das mulheres se dizem impactadas entre esses profissionais de saúde na sua saúde mental, enquanto que 67% dos homens fazem essa mesma declaração. Aqui eu trouxe para vocês alguns trechos das respostas abertas sobre atividades domésticas que a gente encontra no nosso survey. Vou ler uma delas, mas vocês podem ficar à vontade para dar uma olhada nos três, vou ler essa do meio. A gente perguntava, fazia uma pergunta fechada sobre as horas trabalhadas e deixava espaço para uma pergunta, uma resposta aberta, perguntando como é que essas atividades domésticas impactaram a rotina desses profissionais, homens ou mulheres. E essa enfermeira, mulher branca de São Paulo, nos diz um caos. Minha doméstica não pode trabalhar e eu tenho que fazer as atividades domésticas. As escolas estão fechadas e tenho que ser professora de aulas online sincrônicas de três crianças. E ainda tenho que trabalhar no hospital. Como um ser humano consegue fazer isso? relatos como esse e talvez com uma carga de trabalho inclusive mais aguda, a gente encontra entre essas respostas que a gente recebeu sobre atividade doméstica. Então, fica claro que na grande maioria das vezes as mulheres acumulam essas atividades domésticas em detrimento dos profissionais de saúde e homens que vão executar muito menos atividades domésticas no contexto da pandemia, ainda que isso haja aumentado a intensidade das atividades domésticas haja aumentado inclusive entre os homens. E aí, já me encaminhando para o final e para cumprir os meus 40 minutos de fala, eu queria trazer algumas questões para a gente refletir e de repente para gerar inclusive o debate e fomentar perguntas de vocês e a gente possa continuar conversando. Fica claro para a gente, como eu comentei lá no início e disse para vocês que eu ia dar um spoiler do final da minha apresentação, mas fica claro para a gente que essa pandemia não cria novas vulnerabilidades, mas, no lugar disso, ela aprofunda as vulnerabilidades já existentes no contexto pandêmico que a gente vive, no contexto de crise que a gente vive. Então, na pandemia, o que a gente vê acontecer é que os vulneráveis, os socialmente vulneráveis, eles se tornam ainda mais vulneráveis. Então, olhando para os oficinais de saúde de maneira geral, o que a gente pode perceber como mecanismo de aprofundamento dessa vulnerabilidade. Então, a gente se depara com uma situação de trabalho desses profissionais e, principalmente, dessas profissionais mais precarizado, no sentido de que os profissionais de saúde passaram a trabalhar muito mais, muitas vezes, cumprindo uma escala mais intensa para cobrir outros colegas que adoeceram, seja de COVID ou por adoecimento mental. Então, no sentido de não deixar os serviços de saúde sem atendimento, muitos profissionais de saúde passaram a trabalhar com escalas mais pesadas e isso leva, de alguma forma, à precarização do trabalho desses profissionais de saúde. Então, a gente tem um contexto de trabalho muito mais precarizado. Frente a isso, a gente tem um maior risco de vir desses profissionais de saúde, vocês viram que eles atuam, muitas vezes, sem EPI adequado, sem acesso à testagem, sem treinamento adequado, isso que vai impactar de alguma forma na saúde física e na saúde mental desses profissionais, esses profissionais vão atuar com medo, sob estresse, o que vai gerar uma situação de ansiedade, muitos profissionais têm medo de se infectarem por Covid-19 e levarem isso para as suas casas, para as suas famílias, aqueles que moram com pais idosos ou com crianças pequenas, muitos receiosos de voltar para as suas casas, inclusive depois da vacinação desses profissionais, porque a gente sabe que contamos com vacinas que não são esterilizantes e que as populações de maior risco devem ainda assim ser poupadas nesse contexto, então, esses profissionais atuam sob situação de estresse e de ansiedade e o que a gente vê é uma ausência ou piores condições de apoio, de suporte da chefia e piores condições materiais que esses profissionais acedem, então, fica claro para a gente que a situação de vulnerabilidade desses profissionais ela se instaura durante a pandemia. Aqui eu quero chamar a atenção para uma discussão que me parece muito importante, que é a discussão da transversalidade da vulnerabilidade dos profissionais de saúde, eu me explico, né? A gente deve observar a vulnerabilidade de grupos específicos dentro dos profissionais de saúde a partir de uma perspectiva de gênero, como eu já comentei, de uma perspectiva de raça e também de profissão, uma vez que gênero e raça dentro dos profissionais de saúde estão vinculados a determinadas profissões, né? Então, a gente vai relacionar maior vulnerabilidade de mulheres e principalmente de mulheres negras especialmente entre agentes comunitários de saúde, porque são os agentes comunitários de saúde que possuem maiores, maior número, melhor dizendo, de mulheres negras enquanto profissionais daquela categoria, né? Então, a gente deve perceber, né? É importante que a gente tenha claro que é uma desigualdade que perpassa o gênero, a raça e que está intrinsecamente vinculada à profissão, né? Por esse motivo, se a gente olhasse para os dados desagregados por profissão, que a gente tem algumas análises nesse sentido, a gente vai perceber que os profissionais médicos ou médicas, eles estão em situação de menor vulnerabilidade, né? A gente vai ter 50, 50% de mulheres e homens e a grande maioria, a esmagadora maioria, mulheres e homens brancos e brancas atuando enquanto médicos, né? Ou médicas. Já na enfermagem, entre os profissionais de enfermagem, a gente tem um perfil prioritariamente de mulheres, né? E a gente tem mulheres brancas e negras. E entre os agentes comunitários de saúde ou as agentes comunitários de saúde, a gente tem um perfil prioritariamente de mulheres negras, né? Então, a gente vai ver que as agentes comunitários de saúde, essas mulheres negras, né? Vão concentrar a maior vulnerabilidade nas mais diversas variáveis que a gente analisa entre os profissionais de saúde. A gente vai ter maior vulnerabilidade entre os agentes comunitários de saúde. E lá é onde se encontra o maior número de mulheres e de mulheres negras, né? Então, é importante que fique claro para a gente que essas desigualdades, elas perpassam profissão, gênero e raça. e para finalizar a minha fala, eu trago aqui no final do meu slide algumas recomendações, são recomendações que aparecem nas notas técnicas que a gente foi produzindo ao longo da nossa pesquisa, né? E que traz algumas ideias para a gente enfrentar, né? Esse contexto de vulnerabilidade entre os e as profissionais de saúde, olhando para a pandemia de uma forma geral, mas também pensando em situações de emergência sanitária que a gente possa vir a enfrentar-nos no futuro próximo ou mais distante, inclusive, né? Então, é fundamental que a gente tenha um olhar atento a essas profissões, como eu comentei para vocês, que são profissões genuinamente ocupadas por mulheres, né? E que a gente tem que enfrentar essas debilidades que alcançam essas mulheres, né? Então, acesso à EPI, à testagem e a treinamento. É fundamental ainda que a gente tenha uma atenção especial à saúde mental e dando, portanto, suporte emocional aos profissionais de saúde, né? Então, que se montem serviços que possam amparar esses profissionais de saúde. E, por fim, é urgente que a gente crie planos, né? Planos de ação, que a gente crie políticas públicas, né? Que estimulem e que apoiem as mulheres trabalhadoras de saúde, né? E isso perpassa o trabalho dessas mulheres em si, né? Isso alcança, inclusive, a situação da atividade de trabalho doméstico dessas mulheres, né? Então, por que que, durante a pandemia, a gente não teve um suporte, por exemplo, de creches para as profissionais de saúde deixarem os seus filhos, né? tentando pensar em uma forma segura para que essas crianças estivessem amparadas, mas que também essas profissionais pudessem trabalhar numa situação menos insalubre com uma carga de trabalho doméstico tão intensa, né? Pensando nas profissionais em si, mas também pensando no serviço que elas estavam entregando, né? Quando a gente tem profissionais de saúde esgotados, a gente, sem dúvida, tem políticas públicas implementadas com menor qualidade, né? Então, a gente tem a entrega de serviços públicos feita de uma maneira que não é ideal, né? A gente já não tinha as condições ideais que a gente estava trabalhando num contexto de pandemia e, além disso, né? Tinha ou tem profissionais de saúde que trabalham esgotados e, portanto, não dão o seu melhor na assistência à saúde, né? Então, é fundamental que a gente pense na construção desses planos para a pandemia ainda, né? Porque a gente sabe que essa pandemia ainda não acabou e que a gente tem um processo de vacinação aí que demanda muito dos profissionais de saúde e, portanto, a gente tem que pensar nesses profissionais ainda, mas também vislumbrando contextos de novas emergências sanitárias que é o que o que o nosso mundo, né? A situação do nosso mundo aponta para a existência num médio e longo prazo. pelo menos, né? Então, a gente tem efetivamente que se preocupar e que tirar lições desse contexto de emergência que a gente vive hoje para adaptar-nos a uma nova emergência que venha porventura surgir. Eu acho que é isso. Fico aberta a perguntas e ao diálogo com vocês a partir de agora. Eu acho que cumpri meu tempo. Eu acho que que é isso. Eu acho que Obrigado.